O problema 3, a segunda parte de agitação e mistura, é um problema simples de resolver que envolve a mistura de fluido não newtoniano. Então o problema diz, em uma indústria de geleia, suco de amora concentrado, com concentração de 58 graus Briggs, deve ser mantido sob agitação a 22 graus Celsius. O tanque de agitação é equipado com um agitador do tipo turbina, com seis pais retas, correspondente ao impulsor 11 da figura a seguir. Então o problema, ele já dá diretamente, em função do gráfico que é fornecido, já está sendo explícito aqui qual é a curva correspondente ao tipo de agitador. E ele dá aqui também a constante de proporcionalidade Ks. Isso daqui, caso não seja dado, isso pode ser obtido em tabelas, mas deve ser fornecido para que a gente consiga aplicar os cálculos envolvendo fluido não newtoniano. A frequência rotacional do impulsor é de 110 RPM e a capacidade do tanque deve ser adequada para armazenar 215 kg de suco. Nas condições de agitação, mais especificamente na condição de temperatura, o suco apresenta as seguintes propriedades. Então a densidade do fluido é de 1.277 kg por metro cúbico. Apresenta também o índice de consistência do fluido, e é dado isso, e isso é função do tipo de fluido que se esteja trabalhando. E é dado também o índice de fluxo, n igual a 0,62. O índice de fluxo é o que vai especificar o tipo de fluido newtoniano com o qual estamos trabalhando. O problema pede, determine as dimensões do tanque, considerando as dimensões padrão com defletores, a potência necessária para a agitação. Bom, então esse aqui seria o gráfico que o problema fornece, onde deve ser utilizado para se calcular a potência da agitação. No entanto, o problema, antes disso, pede que sejam determinadas as dimensões do tanque, e que esse tanque segue as dimensões de tanque padrão. A questão de tanque padrão está relacionada com os fatores de forma. Então nós temos seis fatores de forma básicos, todos eles função de dt ou de dA, que seria o diâmetro do tanque ou o diâmetro do agitador. O fator de forma nada mais é do que relações, os fatores de forma são relações entre dimensões e as características do tanque, sendo que o denominador a gente tem o diâmetro do tanque ou o diâmetro do agitador. O que o problema fornece de informações? Ele fornece a temperatura, 22 graus, ele fornece a turbina, o tipo de agitador, que é uma turbina de seis pais, e é dado que essa turbina é correspondente à curva 11, com a constante empírica de proporcionalidade sendo fornecida também. É dada a rotação do agitador, 110 RPM. A equivalência em revoluções por segundo seria 1,83, basta dividir por 60 as rotações por minuto, capacidade, 215 quilos, ou seja, a massa de fluido, a massa de suco de amora que a gente irá agitar, será de 215 quilos, então é a massa correspondente a esse volume. É dada a condição de mistura, 22 graus, a propriedade de densidade do suco, que é 1.277 quilos por metro cúbico, é dado também o índice de consistência, e é dado também o índice de fluxo. 0,62 é o valor do índice de fluxo, o que caracteriza esse fluido como um fluido pseudoplástico, então ele é um fluido não dilatante, e com isso a gente vai utilizar uma equação específica para o caso. Bom, aqui a gente tem um esquema de um tanque padrão, e aqui os fatores de forma que obedecem essa padronização. Então, um tanque padrão, ele vai apresentar 4 defletores, e ele vai apresentar essas relações entre as dimensões do tanque, bom, para determinar as dimensões do tanque, eu preciso calcular o volume do tanque, por quê? Porque o volume do tanque, através do volume, considerando um tanque cilíndrico, é possível a gente determinar qual é o diâmetro desse tanque, tá? Bom, como é que eu acho o volume? Através da relação de densidade, então a densidade do fluido, que é dada, é a massa pelo volume, ou seja, o volume, substituindo os valores da massa do fluido e da densidade, o volume do fluido é de 0,168 metros cúbicos, então esse é o volume ocupado pelo nível de fluido, pelo nível do fluido. O diâmetro do tanque é um tanque cilíndrico, a gente está considerando um tanque padrão. No tanque padrão, a altura é igual ao diâmetro, a gente tem a relação aqui, o fator de forma S6, ou seja, a altura é igual ao diâmetro. Então, o volume, que seria área vezes altura, substituindo, no caso isolando dt, a gente obtém a altura igual a 0,6 metros, que é a mesma do diâmetro. Então, aqui com dt e h determinados, é possível a gente determinar através dos fatores de forma as demais dimensões desse tanque. Então, aqui estão os valores calculados com base no volume de fluido correspondente à capacidade estipulada no problema. Letra B pede a potência, diz que é um subconcentrado e subconcentrado tende a ser não newtoniano. A gente tem aqui as propriedades referentes a esse tipo de fluido. Aqui eu montei um esquema que explica como calcular a potência para fluidos não newtonianos. A primeira coisa que a gente precisa é determinar o tipo de agitador. Com o tipo de agitador, a gente vai determinar o tipo de fluido não newtoniano, que pode ser dilatante ou pode ser não dilatante. Nesse caso, a gente tem o fluido pseudoplástico, que seria o não dilatante. Por que a gente precisa especificar o tipo de fluido? Porque cada tipo de fluido vai estar relacionado com uma forma de calcular a propriedade de taxa de cisalhamento. No caso, seria uma taxa média de cisalhamento, já que essa taxa varia. Então, no caso do dilatante, esta equação. No caso do não dilatante, esta equação. O Ks, que é a constante de proporcionalidade, é dado no problema. A rotação também é dada. Então, é possível a gente calcular a taxa de cisalhamento dessa maneira. Bom, genericamente, independente do tipo de fluido que a gente esteja trabalhando, após calcular a taxa de cisalhamento, a gente vai entrar com o valor correspondente para calcular a viscosidade aparente média, que seria uma viscosidade correspondente a uma taxa de cisalhamento igual à viscosidade de um fluido newtoniano, considerando um sistema onde haja o mesmo consumo de energia, mantendo, obviamente, condições idênticas de agitação e regime laminar. Determinada a viscosidade aparente, a gente, é possível determinar qual é a turbulência desse sistema, calculando Reynolds de mistura. Com Reynolds de mistura, já com em face da curva para o tipo de agitador, determinamos o número de potência e com o número de potência calculamos qual é a potência de agitação. Bom, no caso desse problema, a gente tem um não dilatante, então a gente utiliza esta equação, Ks vezes N, substituindo os valores, a gente encontra o valor da taxa de cisalhamento média, seria a mesma unidade de rotação, revoluções por segundo, já que esse Ks é um adimensional. A próxima etapa é determinar a viscosidade média aparente. Com a viscosidade média aparente, a gente tem o valor do índice de fluxo, que também é adimensional, e com isso a gente substitui as variáveis e encontra o valor da viscosidade média aparente desse fluido. Após isso, calculamos o Reynolds de mistura. A gente tem os valores, substituindo os valores, encontramos o Reynolds igual a 11,26. Entrando no gráfico com a curva correspondente, a gente vai encontrar um número de potência de aproximadamente 9,5. Como vejamos aqui, este seria o valor do Reynolds. Na curva 11, a gente encontra o valor do número de potência de aproximadamente 9,5. Com esse número de potência, agora é só substituir as demais variáveis e a gente vai encontrar a potência correspondente. Então, a resposta da letra B seria 23,8 watts. E aí Atação